E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online para fazer um teste bem legalzinho Bom, vem saindo aí muitos veículos blindados aí no jogo né, veículos resistentes Eu já vinha querendo fazer esse teste e aqui vos trago Bom, vai ser meio complicado fazer esse teste aqui no online, eu queria fazer no off porque dá para me colocar todos os veículos um do lado do outro Até mesmo vários veículos blindados né, mas enfim, o programinha lá está só em fevereiro Bom, seguinte galera, rapidinho um anúncio aqui, está jogando no PC o GTA Online, precisa de grana Shake Mods aí na descrição, você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto E tem um pacote lá de 20 bilhões de dólares, meu Deus, é muito dinheiro E um pacote mais acessível, então se você joga no PC, vai na descrição, dá upada na sua conta lá E você vai poder comprar tudo e mais um pouco no GTA Online Bom, vamos iniciar esse teste aqui galera, com esses dois veículos Primeiro, a base de operações móvel que é muito resistente, já fez testes aqui E o segundo, que é esse carro aqui ó, apesar que eu não testei ainda a resistência dele Mas ele me parece ser um caminhão blindado, a princípio parece ser um caminhão blindado Mas vamos colocar aqui, todos os veículos blindados do jogo, para ver qual deles é o mais resistente Entre os tanques, eu não vou colocar o rino, porque eu fiz um teste recentemente aí Então se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá, beleza? E nós vamos usar RPG, certo galera? Vamos usar RPG em todos os veículos Então bora lá ver quanto que a base móvel vai resistir Vamos contar, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olha, sei já Sete Oito Nove Dez Caraca Onze Doze 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 tiros de RPG Destruiu aí o caminhão, né? A base, eu acho que ela não destrói essa base, se eu não me engano Mas O caminhão, que é a parada que você vai dirigir, né? É óbvio que vai levar a base Recebeu doze tiros de RPG Confere? Então, se tá certo Coloca aí na descrição, beleza? Bom, vamos ver aí quanto que vai resistir o caveirão Bora lá então Um só Um tiro Caraca, moleque Bom pessoal, como vocês podem ver aí O carro é muito fraco Praticamente não é considerado aí Um blindado, né mano? Um tiro só Ele Explodiu Não é blindado Não é blindado Eu achei meio zoado Não ser blindado Esse caminhão aí, cara Bom, enfim Vamos pro próximo blindado aqui Que é o Night Shark Concorrente aí do Insurgent Vamos começar a atirar nele aqui Pra saber aí quanto que ele vai aguentar Beleza? Então bora lá Ó Um Dois Três Aguenta bastante, hein? Quatro Cinco Bom O Night Shark Aguentou Cinco Tiros De RPG Ou seja Não conseguiu bater A base móvel A base foi doze, né? Então vamos colocar Doze Cinco Um No No caminhão Vamos saber agora Quantos tiros Que o APC Vai resistir, galera Que é aquele tanquezinho Que anda na água Da hora pra cacete Vamos lá Pra contagem do APC Um Dois Três Quatro Cinco Seis Caraca Sete Oito, mano Oito tiros de RPG Pra destruir o APC, galera Então Bora lá Vou colocar aqui na listinha Depois a gente coloca aí Primeiro Segundo Terceiro Quarto Oito Beleza? Então vamos Vamos O Insurgent Vamos pedir o Insurgent Aqui pra ver Quantos tiros ele vai receber Ele vai resistir Vamos lá O velho guerreiro Insurgent Um Um Dois Três 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 Quatro Bom Esse aqui acho que vocês já estão até ligados Quem joga O EZ aí Sabe que ele resiste Quatro tiros Certo? Que é um negócio bem legal Em relação a veículos blindados O Dark Shark é bem melhor que o Insurgent Porque ele tem metralhadora Os vidros são mais protegidos E ele aguenta Cinco? Foi cinco? Cinco ou seis Não é? No finalzinho eu vou saber que eu tô marcando na listinha ali Mas enfim O Insurgent Que é um veículo blindado Aguentou quatro tiros Bom Eu vou pedir o novo tanque E Vamos testar ele agora O novo tanque tá aqui Eu não lembro muito bem Quanto Que ele resistiu Tá a primeira vez que eu testei Mas vamos saber aqui novamente Bora Um Dois Eu acho que ele vai abater A base Três Quatro Cinco Seis Sete Oito, mano Ele tem a mesma resistência do APC, galera Oito tiros de RPG Pra destruir O novo tanque O antigo tanque são quatro Por isso que eu não vou colocar aqui Porque já é quatro Bom Resiste bem Aguenta bem Oito tiros é bastante coisa Dá pra perturbar legal aí Sendo que ele é um canhão Ele é um tanque muito forte Bom Tem os carros Que é Deixa eu ver qual carro que é blindado O Kuruma Tem o Kuruma blindado A gente vai testar o Kuruma Mas se eu não me engano são dois tiros no Kuruma Galera Pra gente finalizar o vídeo Tá aqui o Kuruma Em relação aos outros carros Tá É São a mesma durabilidade Não tem um carro que seja É Que seja maior do que o outro Nesse estilo aqui, né A não ser o Insurgent O Night Shark E tal Enfim Vamos ver quantos tiros o Kuruma Ele não aguentava dois tiros, cara Ele aguentava dois tiros Por que ele aguentou um? Será que tem que colocar Mano, ele já veio blindado, véi Será que nerfaram ele, cara? Será que nerfaram? Galera, se nerfou Comenta aqui embaixo Se eu não me engano Ele aguentava dois tiros, mano Estranho Bom Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Vamos colocar aqui a lista Dos vencedores É Ou o primeiro, o segundo, o terceiro, né Pra gente saber aí no Certinho Ó Em primeiro ficou a base com 12 Em segundo Ficou o O APC Junto com o novo tanque Com oito O Night Shark O Night Shark Ficou com Em Né Terceiro Praticamente Com cinco E o Insurgent Ficou Em Quarto Com quatro E os outros carros Ficam abaixo Se eu não me engano É dois tiros Que esse carro aguenta, cara Ficou muito estranho Bom Não entendi Mas enfim Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se quiser sugerir testes Fica à vontade Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui Tchau Tchau Tchau